O que você acha dessa onda de cancelamento que houve recentemente? Eu nem sei o que é isso de cancelamento, na verdade. É uma surpresa para mim. Não sei se significa matar a cultura ou matar o mistabal. Significa apagar as memórias de um artista ou apagar as memórias da arte em geral. Mas eu não apoio. E principalmente para mim é difícil saber o que realmente eu terei feito de grave para merecer este tipo de reação das pessoas. Mas em todo caso, não vou fazer julgamento nenhum da postura das pessoas que por alguma razão chegaram a esta decisão. É uma decisão provavelmente justa da forma como as pessoas pensam e vou respeitar. Mas não apoio a este tipo de comportamento. Se nós matamos o que é nosso, vamos ter que viver daquilo que é dos outros. Como é que você sentiu quando viu que o número de seguidores a reduzir no Instagram e deixou a privar a sua conta? Sim, lógico. A minha conta continua privada. E não me senti confortável em ver o número de seguidores a reduzir. Porque para mim o certo é continuar para frente. Agora quando andamos para trás é um sinal negativo. Mas conforme dizia inicialmente Goya, é uma decisão tomada por pessoas que eu acredito que sejam pessoas lúcidas. Sabem por que que fazem este movimento. Sabem por que que chegam ou chegaram a esta decisão. E tem alguma razão para, em particular, pensar-se ou avançar-se com a ideia de anular o misturban no país. E eu respeito. Fui feito por este povo. E se é o mesmo povo que quer me desfazer, é ele que tem que fazer o que acha que é certo. Porque é ele que me pôs de onde eu estou. E é ele que pode me tirar daqui onde estou e me pôr em uma outra posição. O que você sabe, o que é que você gosta de sua irmã e o que você diz, é que você sabe que é por causa da sua indiferença sobre a marcha, por exemplo, que é a posição no sábado, no final da nossa guerra, naquela BIA, 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 e depois a fúria das histórias aumentou para o que você está nao, que ficou bom, porque no momento em que não era bom, mas os que vieram lá, até aqueles que não vieram por causa da linha, com relação da polícia e tal. Então, não acha que tem essa relação? É assim, eu ouvi muitos comentários, muitos pareceres, muitas justificações sobre este assunto. E esta é uma delas, que está a me dar agora, por eu ter desejado um bom final de semana. Na verdade, para quem me segue há anos, sabe que eu sempre desejo um bom final de semana, dia abençoado, semana abençoada. Eu sempre escrevo este tipo de mensagens para motivar as pessoas e desejar o melhor para as pessoas. Desta vez, me dei mal. Me dei mal. Número um, para eu te confessar uma coisa, eu não tinha conhecimento de que iria haver uma marcha, não tive conhecimento de que houve a marcha, pior não ter tido conhecimento de que houve vítimas durante a marcha. Acordei, preparei-me, fui trabalhar, eu estava com a minha equipa, e a minha equipa também não tinha conhecimento. Por isso, quando comecei a receber chamadas. Moito. Cora. Obrigado.